Esse mágico indiano prova que nem tudo é truque, mas sim manifestações espirituais e magia negra. As mágicas apresentadas nesse show de talentos, são fisicamente impossíveis de serem feitas, a não ser quando há alguma intervenção demoníaca e espiritual. Veja o que ele vai fazer agora, é fisicamente impossível. Ele entrou por uma porta e ficou invisível, e magicamente ele sai pela outra porta. Isso com certeza é algum tipo de magia oculta. Os truques vão ficando cada vez mais bizarros, e os jurados e a plateia não acreditam no que os seus olhos estão vendo. Essa mágica quebra completamente as leis da física, dando a entender que ele fez tudo isso através de rituais macabros. Repare que ele coloca esse pano vermelho em cima dele, e depois ele sai da sua posição, e fica algo invisível, totalmente incompreensível, e depois ele puxa o lençol. Essa garota da plateia teve que segurar a mão da mãe, e fazia um semblante nítido de medo. A agora vinha o mais perturbador, a aparição de uma entidade no meio do palco que ele nem tentou esconder de ninguém. Os jurados ficaram assustados, e sem acreditar no que estavam vendo.